Música Após cumprir a agenda em Garruchos na manhã desta quinta-feira, a comitiva da interiorização coordenada pelo governador Tarso Genro instalou-se em São Borja, fronteira oeste do Rio Grande do Sul. No município, o governador visitou a escola estadual que recebeu investimentos de R$ 170 mil do Plano Nacional de Obras e atende 1.100 alunos. Também inaugurou uma agência do Banrisul. Participou de atividade do RS Mais Igual, contemplando mais de 2 mil pessoas, uma vez que são 566 famílias. É um programa do governo do estado que junto com o Bolsa Família está complementando a renda daquelas famílias extremamente pobres e que têm crianças de 0 a 6 anos. A agenda deste primeiro dia de interiorização na região acabou com uma reunião do governador, secretários e diretores com a comunidade de São Borja e região. Nós temos aqui muitos investimentos. Aumentamos recursos para a saúde, o próprio prefeito já tem registrado isso. Nós temos aqui investimentos também na construção do quartel dos bombeiros e queremos também ouvir a comunidade para ver o que falta a gente fazer. é isso? Obrigado.